Santa Catarina volta a sentir os efeitos das chuvas. São quase 72 horas sem interrupção. O volume registrado já supera os 300 milímetros. Em alguns municípios, o valor é o dobro do esperado para o mês inteiro. A Defesa Civil emitiu um alerta para o risco de inundações em regiões como o Litoral Norte, Vale do Itajaí e até a Grande Florianópolis. A intenção é redobrada em encostas por conta da condição de risco de deslizamentos. Pelo menos três pontos da BR-101 já estão com bloqueios preventivos. Esse é um dos destaques de hoje e veja também, deputados estaduais aprovam o orçamento para o ano que vem na Comissão de Finanças. Os parlamentares eleitos são recepcionados aqui na Lesca em cerimônia especial. E deputados estaduais, federais, senador, também governador e vice, todos eleitos em 2022 foram diplomados pela Justiça Eleitoral. E ainda a CCJ aprova isenção de ICMS para equipamentos de irrigação. Isso e muito mais agora no Jornal do Parlamento. Boa tarde para você. Ontem foi dia de diplomação de deputados estaduais, federais, senador, governador e vice. A cerimônia foi no Tribunal de Justiça. A sessão solene de diplomação dos 61 eleitos em outubro foi na sala de sessões do Tribunal de Justiça do Estado. O presidente do Tribunal Regional Eleitoral, desembargador Leopoldo Brigman, presidiu a cerimônia e falou sobre a importância deste ato que encerra o processo das eleições 2022. É a consagração da democracia em nós diplomamos as pessoas que foram eleitas pelas 5,5 milhões de pessoas do Estado de Santa Catarina. A fala do povo se materializa unicamente nesse ato de hoje. A solenidade começou com a diplomação dos 40 deputados estaduais eleitos, representados em discurso pela deputada estadual reeleita Ana Campagnolo, a mais votada no dia 2 de outubro, com 196.571 votos. Um recorde na história do parlamento catarinense. Apesar de ser um momento muito polêmico para o nosso país, inclusive para questionamentos, eu acredito que essa é uma festa da democracia, porque acreditamos nesses deputados que foram eleitos e reeleitos. E no meu caso em particular, muito feliz em ser a recordista de votos, o que é resultado de um trabalho muito sério, tanto nas bases quanto nas redes sociais. Vamos continuar defendendo o homem e a mulher conservadora. Uma pauta que eu acredito era um nicho aberto, onde as pessoas esperavam um preenchimento de uma autoridade, de um político que pudesse bem representar este pensamento de direita conservador. E nós vamos continuar nessa mesma linha, defendendo a vida desde a concepção até a morte natural, defendendo o empresário, o agricultor e defendendo também a liberdade de educação. Em seguida, foram diplomados os 16 deputados federais eleitos, o senador eleito Jorge Seife Jr. e dois suplentes, e por último, a vice-governadora eleita Marilisa Bem e o governador eleito Jorginho Melo, que também falou o que esta diplomação representa para a carreira política dele. A realização de uma conquista, né, de um projeto de vida, eu dediquei a minha vida para isso. Eu faço política por paixão, e eu não faço outra coisa a não ser me dedicar, eu faço política para as pessoas, quem faz política faz para os outros, tem sacrifício, tem superação, enfim, mas faço com o maior prazer. Então, é um ato que me realiza, é um ato que me dá muita responsabilidade, mas eu vibro com isso. Sempre uma expectativa, a gente sempre fica apreensivo. é a nona diplomação minha. Eu comecei com o vereador, essa é a nona, mas essa é a mais importante, eu não tenho dúvida disso. O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Moacir Sopelsa, também integrou a mesa da solenidade de diplomação e falou o que este momento representa para o Estado e o país. Agora é trabalhar para o povo. A eleição tem partido político, porque a legislação obriga, depois disso, aquele que quer fazer o bem, que quer atender as pessoas, sabe que o partido político não é mais a prioridade do mandato dele aqui. Hoje, sem dúvida nenhuma, é um dia importantíssimo para o Brasil, né? No Brasil todo, eu acredito que a grande maioria dos estados está dando posse para os seus governadores, os seus deputados estaduais, federais e senadores, no dia de hoje. Então, é um dia que consolida ainda mais a democracia do nosso país. E falando ainda em eleições de 2022, a ausência nas urnas no segundo turno pode ser justificada. Saiba como estão os prazos e como pode ser feito. Nesta semana, que inicia com a diplomação dos eleitos em 2022 pela Justiça Eleitoral, o Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina chama a atenção para os eleitores que não votaram no segundo turno das eleições deste ano, ocorrido em 30 de outubro. O prazo para quem não votou e nem justificou é de 9 de janeiro de 2023. O TRE pede que o eleitor dê preferência ao sistema Justifica no site do Tribunal Superior Eleitoral ou pelo aplicativo E-Título, disponível no Google Play e na Apple Store. Em razão do voto ser obrigatório no país, quem não vota e não justifica, fica impedido de se inscrever em concursos públicos, de renovar a matrícula em instituições de ensino, de participar de concorrências públicas e obter o passaporte ou a carteira de identidade, entre outras restrições previstas no artigo 7º do Código Eleitoral. No formulário, é preciso anexar foto do documento de identificação e do comprovante da impossibilidade de comparecer às urnas, que pode ser um atestado de saúde, um bilhete de passagem ou outro documento ou declaração. A autoridade judicial responsável pelo título vai fazer análise do pedido. Se a justificativa for aceita, a ausência vai ficar registrada no histórico do título eleitoral. Se não for, o eleitor deverá pagar uma multa. Quem deixou de votar por estar no exterior no dia da eleição também tem o mesmo prazo para se justificar, ou 30 dias contados da data de retorno ao Brasil. Semana que antecede o Natal e muitas pessoas vão às compras. Alguns preferem a internet, por isso é importante tomar cuidados para evitar os riscos. Esse é o tema do nosso quadro Crimes Virtuais. Nesta época de Natal, onde as compras online aumentam consideravelmente, os criminosos utilizam inúmeras armadilhas disfarçadas de promoções para poderem te lesar e cometer vários crimes virtuais. Para se ter ideia dos riscos, uma empresa israelense de cibersegurança divulgou um estudo global que espantosamente constatou que mais de 5.300 novos sites maliciosos foram encontrados por semana. Tanto no Facebook quanto no Instagram, os golpistas estão se utilizando de links patrocinados em publicações, no feed e até mesmo pelos stories das redes sociais para divulgar falsas promoções. Geralmente, essas promo-fake vêm travestidas de ofertas imperdíveis, com preços muito baixos e condições de pagamento convidativas. Muito comum ainda elas virem acompanhadas de um certo senso de urgência. São os famosos só hoje, últimas unidades, até as 10, vai ficar de fora dessa, últimas unidades, somente os 20 primeiros. Tudo isso para induzir você a clicar em algum link que irá te encaminhar ao site ou perfil da rede social da suposta loja. Mas há formas de evitar prejuízos. Vamos a algumas dicas de segurança. No Instagram, as grandes lojas e marcas têm o chamado selo de verificação, aquela marquinha de seleção azul ao lado do nome. Isso atesta que o perfil é verdadeiro e que a referida informação veio de um canal oficial. No caso das empresas menores que não possuam o selo azul, certifique-se que o nome está correto. Às vezes, uma pontuação ou alguma letra a mais ou a menos pode ludibriar os desatentos. Esteja atento a esses erros gramaticais e também de ortografia. Grandes lojas não cometem essas gafes em seus anúncios. Quando clicar em algum link, verifique se o endereço que aparece no navegador está correto, pois pode haver o chamado site clone, idêntico ao verdadeiro. Analise se o site começa com HTTPS, pois esse S é um indicativo de um protocolo mais seguro. analise também se há o ícone do cadeado na barra de endereço do site que você acessou. Certifique-se também da suposta promoção acessando o site oficial da empresa. Pesquise sobre a reputação da loja nos sites especializados em registrar reclamações. Opte por pagar no cartão de crédito, pois no caso do Pix, por exemplo, golpistas podem gerar QR Codes com valores acima do anunciado. Nunca redefina sua senha ou demais atualizações cadastrais a partir de solicitações oriundas dos sites de compras. Nunca preencha cadastros para participar de supostas promoções, pré-venda ou lançamento. Cuidado com SMS solicitando o código verificador sob o pretexto de ser um protocolo de segurança. Não é! Nunca repasse seu código de seis dígitos a terceiros. Faça uma pesquisa de preços em comparadores conhecidos para analisar os valores médios de mercado e assim não se deixar seduzir por aparentes preços imperdíveis. Espero que essas dicas tenham sido úteis a você. Fique atento e desconfie sempre. Um abraço! A seguir, deputados que assumem em 2023 são recepcionados na Lesk. Já estamos de volta. A Assembleia Legislativa de Santa Catarina realizou um ato solene de recepção aos deputados eleitos. Os parlamentares que se elegeram pela primeira vez e que vão assumir no dia 1º de fevereiro participaram da cerimônia para conhecer também como funciona o parlamento catarinense. Dos 40 deputados eleitos para a próxima legislatura, 16 são novos nomes. Uma renovação de 40% do parlamento catarinense. Eles se reuniram no plenário junto a alguns deputados da atual legislatura para participar do ato solene que apresentou os procedimentos necessários para a tomada de posse e para o exercício do mandato junto ao poder legislativo estadual. O presidente da Assembleia Legislativa deputado Moacir Sopelsa comandou a cerimônia. Para que eles possam ter conhecimento maior de como funciona a casa de como que são as ações para eles também poder ter informações de todo o setor todos são preparados todos têm experiência né e vão sem dúvida nenhuma se adaptar ao trabalho aqui eu quero desejar a eles que eles possam fazer grandes mandatos e que a população que o povo né esteja acima de tudo dos nossos interesses. Cada deputado eleito recebeu um guia parlamentar com orientações sobre datas e procedimentos necessários para a posse e um material de boas-vindas. Também foram informados sobre os gestores de cada área que vão ajudar no período que antecede a posse marcada para o dia 1º de fevereiro às 9 horas da manhã no plenário. Toda criança tem direito à atenção e ao estímulo. É com isso em mente que iniciativas como o Projeto Família Saudável promovem ações para educar os jovens no contraturno escolar. Confira no ponto org dessa semana. Projeto Família Saudável Este é o nome da ação que vamos mostrar no proximoprograma.org São dezenas de famílias de baixa renda atendidas e os resultados trazem muita dignidade e transformação. Até lá! Jolissa chega animada para participar do projeto. Nascida no Haiti e mora há 4 anos em Florianópolis e se sente super integrada. Eu gosto mais tipo assim de pintar pintar me divertir também e fazer muitos trabalhos é caro que eu tenho muitas pinturas também bem legal e eu gosto bastante aqui no projeto. Assim como ela cerca de 110 crianças e adolescentes participam de muitas atividades no período do contraturno escolar. São moradores dos bairros Abrão e Vila Aparecida na área continental em Florianópolis e estão matriculados no ensino regular municipal ou estadual. O turno começa com uma boa refeição afinal chegam da escola cheios de apetite. São oferecidas várias oficinas socioeducativas como informática. Aqui como que a gente não tem computador nas nossas casas algumas pessoas não tem aqui é bom que a gente vem para estudar a gente pode aprender como se faz o vovô. Grande projeto. Agora vamos falar das chuvas. Grande Florianópolis Vale do Itajaí e Litoral Norte sentem os efeitos causados pelo volume de chuva registrado até agora. De acordo com a Defesa Civil os dados apontam que somente na capital choveu equivalente ao mês inteiro em apenas dois dias. A previsão é que a quantidade de cerca de 100 milímetros volte a ser registrado nessa terça-feira. Com pontos de alagamentos inundações e em diversas cidades e regiões afetadas a atenção está voltada para o risco de deslizamentos rodovias também tem atenção e ação de caráter preventivo na BR-101 dois pontos em Penh e Pissarras no litoral norte estão com interdições parciais no Morro do Boi em Balneário Camboriú a rodovia está totalmente interditada o mesmo ocorre no Morro dos Cavalos em Palhoça na Grande Florianópolis e a previsão é de mais chuva persistente até amanhã. Muita atenção para riscos de deslizamentos enxurradas e possibilidade de inundações graduais jamais trafegar em pontes submersas e áreas alagadas também cuidado e atenção especial também para a situação das rodovias que podem ter riscos de deslizamentos a Defesa Civil alerta também para as pessoas que residem em áreas de deslizamentos estejam atentas para qualquer sinal de movimentação de terra em casos de ocorrências podem ligar no número 199 ou 193 Defesa Civil somos todos nós Pois é e os relatórios atualização podem ser acompanhados por meio das redes sociais da Defesa Civil de Santa Catarina mas também você pode também receber SMS acionando 40199 com envio do seu CEP para receber os alertas do órgão estadual Depois do intervalo Comissão de Finanças aprova Plano Plurianual e Lei de Diretrizes Orçamentárias Música Já estamos de volta Lei de Diretrizes Orçamentária e o Plano Plurianual passam pela Comissão de Finanças A estimativa de investimentos do Estado supera os 40 milhões de reais Em reunião extraordinária deputados que integram a Comissão de Finanças aprovaram entre outros projetos o Plano Plurianual para o Quadriênio 2020-2023 O PPA é de autoria do Governo do Estado É uma lei elaborada pela Secretaria de Estado da Fazenda A intenção é estabelecer os objetivos diretrizes e metas da Administração Pública Estadual por um período de quatro anos É um planejamento orçamentário em que consta onde o Estado pretende investir os recursos sejam em obras ou programas de governo Foram propostas pelo secretário da Fazenda a inclusão de 90 emendas nas áreas do transporte e saúde entre outras Os deputados votaram pela aprovação do parecer conclusivo O PPA O PPA é na revisão Foi a revisão para até 2023 coisas pequenas porque o PPA é aquele projeto de lei que tramita anualmente na Assembleia também na sua revisão porque tudo aquilo que consta na lua na lei orçamentária anual tem constado o PPA que é o Plano Plurianual mas nem tudo aquilo que está no PPA consta da lua por isso que sempre corre paralelo lei orçamentária anual corre paralelo com o PPA A lei de diretrizes orçamentárias também recebeu o parecer favorável A receita estimada é de mais de 40 milhões de reais 16,5% superior a deste ano A maior parte destinada a saúde e educação A lua é encaminhada todos os anos ao parlamento e é uma previsão de quanto o governo vai arrecadar e de quanto pretende gastar no ano seguinte Foram acatadas pelo relator deputado Marcos Vieira mais de 2 mil emendas a maioria de origem parlamentar O valor estimado para o ano que vem está da ordem de entre 44 e 45 bilhões de reais atendendo evidentemente aos preceitos constitucionais na divisão do que diz respeito à destinação para a saúde para a educação para os poderes e demais órgãos do Estado de Santa Catarina mas com uma preocupação há a redução automática do recolhimento do ICMS tendo em vista a lei federal que reduziu o ICMS de 25 para 17% da energia do sistema de energia elétrica da telecomunicações e dos combustíveis e isso evidentemente o novo governador o governador eleito e diplomado Jorginho Mello terá que ter já dos primeiros meses um cuidado especial quanto à receita do Estado para não continuar caindo como vem caindo nesses últimos meses Só fazendo uma correção eu anunciei 40 milhões mas na realidade são 40 bilhões de reais feita a correção A Comissão de Finanças também aprovou outras matérias entre os textos apreciados está um que quer ampliar a segurança em centros de educação infantil as creches A Comissão de Finanças aprovou a matéria de autoria do deputado Jair Mioto que trata sobre a instalação de câmeras de monitoramento de segurança nas creches e escolas públicas do Estado O deputado Sargento Lima fez devolução de vista sem manifestação e foi o único voto contrário Outro projeto que recebeu parecer favorável é relacionado aos direitos das pessoas com deficiência A matéria dispõe sobre a apresentação de carteira de identificação emitida pela Fundação Catarinense de Educação Especial para que possa ser utilizada como comprovante para gratuidade no meio de transporte fluvial ferry boat de propriedade do Estado do município ou privada que funcione por concessão ou fiscalização do poder público De autoria da deputada Ada De Luca foi aprovado o projeto que cria o Fundo Estadual de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres votaram contra os deputados Sargento Lima e Bruno Souza foram aprovadas também duas propostas que tratam da alteração da lei de 2004 para facilitar o parcelamento de imposto sobre transmissão e doação da causa mortis e doação de quaisquer bens ou direitos em até 60 meses e também a atualização das faixas de valor da base de cálculo do imposto Ainda na manhã de hoje também teve reunião extraordinária da Comissão de Constituição e Justiça Duas matérias se destacam a que define pontos de paradas de descanso para caminhoneiros e a isenção de ICMS para equipamentos de irrigação Vamos saber mais com Rubens Cardiga Boa tarde PC Acabou há pouco aqui no plenário da Assembleia Legislativa a reunião da Comissão de Constituição e Justiça Foram analisados e aprovados mais de 20 projetos de lei Dentre eles um projeto do deputado Márcio Machado que permite que os postos da Polícia Rodoviária Estadual possam ser utilizados como ponto de parada e descanso para os caminhoneiros Projeto de minha autoria no qual trata que todo o pátio da Polícia Rodoviária Estadual se assim tenha espaço adequado para que o motorista de caminhão possa descansar Hoje a lei que trata dos pontos de descanso dos motoristas não está sendo aplicada Assim buscando alternativas porque é interessante você está viajando de repente tomba um caminhão Por quê? Porque está com sono Então nós precisamos ter os pontos de descanso ainda mais no lugar que vai ter segurança Outro projeto de lei também do deputado Márcio Machado dispõe sobre o queijo artesanal da Serra Catarinense Esse projeto ele está focado na região serrana no qual nós fazemos um queijo extraordinário campeão no mundo todo só que infelizmente a baixa cura não pode ser vendido Então nós estamos trabalhando para que possa ser uma alternativa para que o produtor continue no campo a família possa sobreviver com uma renda alternativa que é o queijo serrano Ainda mais um projeto do deputado Márcio Machado que foi aprovado é que proíbe o uso de imagens de animais que sejam torturados como forma de entretenimento nas mídias sociais Em Santa Catarina ela entra num rol diferenciado de proteção animal Esse projeto foi feito em várias mãos com inúmeras protetoras no estado no qual nós proibimos a divulgação de entretenimento de filmagens que contêm cenas de maus tratos ou abuso de animais Por exemplo rinha de galo rinha de cachorro questão por exemplo também da farra do boi agora as protetoras que fizerem vídeos de conscientização aí claro que não vão ser punidas Por fim foi aprovado também um projeto de lei do deputado Milton Obos que prevê a isenção do ICMS na compra de equipamentos ligados à irrigação na agricultura pelos agricultores catarinenses Nós apresentamos esse projeto justamente porque nós vivemos e vamos viver no futuro muitos períodos de estiagem Os estudos climatológicos mostram isso que Santa Catarina e o sul do Brasil vai viver períodos de extensas estiagem Então nós temos como estado que estimular os nossos agricultores a fazerem investimentos para irrigação das suas lavouras para que a gente não tenha uma perda desse modelo tão fantástico que é Santa Catarina onde a agricultura mini fundiária faz um resultado econômico tão grande Lembrando que todos esses projetos aprovados na CCJ seguem para análise do plenário logo mais às duas horas da tarde quando acontece a sessão ordinária aqui na Assembleia Legislativa Volto contigo aí no estúdio PC Obrigado Rubens E era isso o Jornal do Parlamento fica por aqui a gente volta amanhã com muito mais para você até lá A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL